Presos em cadeias Por amor a Jesus São decapitados Por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora Pelo mundo afora Povo adorador Povo adorador Povo adorador Mas não negam sua súa Povo adorador uti Quero adorador Pelo mundo ação Salva o amor Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala fiel a dor Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Povo adorador, mesmo perseguido Povo adorador, segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador, se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador, não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora são mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador, perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador, prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Desde a igreja primitiva Os cristãos são perseguidos por amor a Jesus E ainda hoje eles são perseguidos Mas hoje aqui você é livre para adorar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa Troca Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Mas nem a morte cala Fiel adorador Fiel adorador Fiel adorador Amém